Vou cantar esse hino, é um hino, uma língua que se fala em Angola, a segunda língua mais popular em Angola, o primeiro é o Bundo, o som retrata o satanás, que ele foi expulso de céu, foi jogado aqui no chão, juntamente com os seus anjos, o som nos adverte, se nós também, se rebelarmos, não sermos obedientes, então também, aparecerem nessa terra, conforme o satanás foi expulso, foi atirado do céu para vir para a terra, o som retrata disso. Morar do céu Amo kwa-tile, amo kwa-tile, amo kwa-tile o-shim. Amo kwa-tile, amo kwa-tile, amo kwa-tile o-shim. Kosowazwe la, zambika leko, katu wa shala wongongoyi. Kosowazwe la, zambika leko, akwetu wa shala wongongoyi. Amo kwa-tile, amo kwa-tile, amo kwa-tile o-shim. Amo kwa-tile, amo kwa-tile o-shim. Ok, o som tem quatro estrocos, mas eu cortei porque o som cuia mais quando tem o tenor e o baixo e o contrário. Eu só improvisei, porque não tinha nada para fazer, mas contudo valeu. Muito obrigado aí, meu. Tchau.